Aqui no Brasil, um raio atingiu na noite de sexta-feira a cabeça do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O fotógrafo amador Fernando Braga conseguiu registrar o momento exato. E a imagem, dá só uma olhada, é impressionante. O fotógrafo apelidou a foto de raio divino e contou ao repórter Pedro Duran, da CNN no Rio, que tenta fazer esse registro há muito tempo, sempre que tem uma tempestade na região. Na noite desta sexta-feira, foram três horas com a máquina, tirando uma sequência de 600 fotos. O esforço para ele foi recompensado e o registro viralizou nas redes sociais.